Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Xenogears No ultimo episodio vimos ai a historia do Lacan, da Sofia e do Craylion E do sacrificio que a Sofia fez ai para salvar todo mundo Vimos que o Idê libertou o Faye E ta seguindo rumo a algum lugar ai Então vamos continuar o jogo Voltaram a usar os Gears antigos Esse deve ser o lugar Esperem por mim A briga interna do Faye continua É muito mais longe do que você imagina A partir daqui é o meu mundo, você não pode entrar Como assim? Por que? Você é um subordinado, uma falsa personalidade Por isso... Um subordinado, falsa personalidade? Sim, ele tem parte das minhas memórias do passado Ele trancanfiou todo o significado da minha existência Meus objetivos Minha motivação Minha subconsciente Idê Por causa disso, eu me tornei Oco Uma pessoa vazia E por cima disso, eu construí uma nova personalidade Baseada nas experiências posteriores Mas... É isso que você é agora Ele está se referindo ao meu pai? Você o chama de pai? Ele nunca fez nada por você Por isso que você tem esse comportamento covarde Se pelo menos ele tivesse me protegido Se nós fizéssemos isso, minha mãe não teria morrido Minha mãe não morreu quando eu nasci? O que realmente aconteceu com a minha mãe? Diga-me Idê Você não precisa saber Você vai desaparecer em breve Junto com essa personalidade vazia ou covarde Eu vou controlar meu ser com o poder da existência Claro que você não sabe Mas está gravada em minha memória metapsicótica Que sua personalidade é falsa Portanto, você nunca terá um estágio de consciência Você nunca terá capacidade de lidar com suas memórias de vidas passadas Eu conheço sonhos e alienizações Eu já os vi várias vezes Aqueles sonhos, eu os mostrei para você propositalmente Para quebrar o selo que eu escolhi para acordar o poder de sua existência Se sua energia mental estiver enfraquecida Eu poderei me tornar livre para fazer o que quiser O que? Tem coisas dentro de você que ainda não foram mostradas Tem alguém vindo Deve ser seus amigos Eles devem ter me seguido Onde você vai? Eu vim para restabelecer contato com a existência Para estar as pontas das linhas de suas memórias desde eras longícuas E então cortá-las Esse é o destino do contato Está tudo pronto Está na hora do verdadeiro despertar Eu eliminarei todos aqueles que sempre estiveram cheios de hipocrisia desde o início Espere Espere, espere por mim e dê Você fica aqui e só observa Como os Omnigears usavam a energia das relíquias Depois que aquela criatura tirou as relíquias Os Omnigears ficaram parados sem funcionar Então voltaram a usar os Gears normais Ou o que é isso? Tem uma coisa aqui Ué, parece um Gear dentro do Feio? Essa seria a aparência do El Tao transformado? Ah, o El Tao vermelho Só que Parece que está dentro de um ovo Um ao meu irmão Um ao meu irmão Ah, o Lech Ah, o Lech Ah, o Lech Ah, o Lech Parece ser uma última relíquia Essa é o tal Zohar Caramba a gente vai ter que lutar com o Super Boa, tem melhor chance A gente vai ter que ver com o Super Boa 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 mas isso é tudo que arranca? mas pelo menos ele ainda arranca o mesmo tanto mas isso é necessário por isso que ele vai ter um acústico e ele vai ter um acústico e não é isso mas isso também vai ter um acústico mas ele vai ter um acústico e eu vou ter um acústico O que é isso? Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL o que é isso ai? somiro o que é isso ai? boyzmen boyzmen o dia é tarde demais Ajuda-me, porque estou prestes a exterminar Idê. Zohar é o núcleo de Deus. Os geradores, escravos e o éter são a fonte de toda a sua energia. Depois de liberar esse poder, o recém despertado, Idê irá aniquilar esse mundo. O contato com Zohar era para ter sido feito depois da unificação das personalidades de Fei. Para trás! Não, você de novo, você sempre está no meu caminho. Mas não pode me deter. Você não pode proteger nem mesmo a sua esposa e filho. Você não consegue nem mostrar o rosto para o seu filho. É por isso que você usa uma máscara, não é, Khan? Caramba, o Iceman é o pai do... do Fei. Filho? É isso mesmo, esse homem é o pai de Fei. Não, digo, meu pai, Khan Wong. O Graf é o antepassado ao Lacan, ou o Wiseman, ou o pai do Fei. O que aconteceu com o Fei, Idê? Nada mal. A nova personalidade Fei em que nasceu, e todo o trabalho que teve para unificar de um modo perfeito foi inútil. Ele será engolido por mim. Eu não permitirei isso, eu te destruirei primeiro. Como se pudesse, seu maricas, minha mãe morreu por causa de sua covardia. E como resultado, Fei fugiu daquela realidade, se afundando em suas próprias memórias. E agora eu continuo a existir, carregando todo esse ódio. Você não poderia entender o que significa isso. Eu não estava só tentando unificar personagens de Fei, sabe? Tudo que vocês e eu sentimos, a tristeza, o ódio, até mesmo ele sentiu essas coisas. Rei precisava ser encorajado a se recompor para poder compreender tudo isso. Rei deveria entender todos esses sentimentos agora. Mas agora você quer apagar a única pessoa que o entende para matar Fei? O que é que você quer? Por que você me pergunta isso agora? Meu objetivo é o mesmo que o dele. A destruição total, a destruição de tudo. Esse mundo não é tão mal assim. É tão mal assim? E só há ódio dentro de você? Foi você que me fez assim, você e aquela mulher, admita isso. Você pode me ouvir, Fei? Por favor, receba esse punho cheio de memória que eu estou lidando. Tom, isso não consigo mesmo ir comigo. Daí pra onde foi seu verdadeiro erro? Lembre-se, você não ia ajudar ela? Sim, isso é dentro de ID. Um mundo repleto de ódio e de tristeza. É só o que tem aqui. Sim, agora eu entendo, ID. Por que você odeia o mundo? Por que não há nada dentro de você? Nada? Nada foi dado a você, destituído de tudo, todas as memórias felizes. E ainda você parece feliz, quase que se sente bem. Agora eu entendo, não há necessidade de resistir. Eu originalmente sou uma existência criada para esconder ID. Então seria melhor eu retornar para esse lugar. Vamos juntos. Limpar tudo isso, inclusive nós mesmos. Lembre-se, você não ia ajudar Ellie? Ellie? É isso mesmo. Ellie? Eu tenho que salvar Ellie? Ele tem a chance de fazer pela Ellie o que o Lacan não pode fazer pela Sofia. Que lugar é esse? Esse aqui é a casa dele quando ele era pequeno. Quando ele fez... O que ele fez agora? Ele só chamou aqui porque quis? Estamos dentro da casca da sua personalidade. A sala do covarde. Tenho certeza que você já esteve aqui várias vezes. Entendo, agora eu me lembro. Em meus sonhos. Ele jogou dentro de mim tudo que foi negado e desprezado enquanto se trancava em sua pequena concha. O feio e covarde. A base de nossa personalidade. Quem é você? Ah, você é meu... Ei, vamos assistir isso juntos. Esse é meu tesouro mais precioso. É ele brincando com a mãe dele. Repetindo e repassando as vezes em que ele foi mais feliz. Quando ele vivia em seu próprio mundo feliz. Enquanto eu ainda estou vivo só por causa desses híbridos deixados para trás. Aqui eu lhe mostrei tudo sobre você. Tudo sobre mim. Nós éramos uma família comum. Um pai reservado mas confiável. Uma gentil e amável mãe. Até então era só alegria. Mas um dia... A mãe mudou de repente. Ela virou miang. Ela virou uma pessoa totalmente diferente. A partir daquele dia... Feio perder o seu lar. O pai era ausente. Estava sempre trabalhando. Quando meu pai saia de casa. Feio era levado para um lugar cheio de máquinas misteriosas. Dentro delas haviam várias pessoas com roupas estranhas. Vários eletrodos eram inseridos no corpo de Feio. Como se fossem fazer algum tipo de experimento. Os testes causavam muita dor a Feio. O que você está fazendo? Não! Sua mãe não o ajudava. O jovem Feio não tinha como resistir. Mas ele resistia. Até que os experimentos se tornaram insuportáveis. Muitas pessoas se reuniam em volta de Feio. Essas pessoas tinham uma alta compatibilidade com as relíquias ânima. Aquele contato psíquico com Feio servia para forçá-lo a acordar. Mas ninguém podia fazer contato com Feio. O poder extraído de Feio, independentemente de sua vontade, destruia todos. Isso é inacreditável. Minha mãe permitiu que isso acontecesse. Contato psíquico? O que você quer dizer com me acordar? Para acordar Deus, tudo o que tem que estar em perfeita ordem, sem nenhuma falha. As coisas divididas no passado devem se unir novamente. Incontáveis pessoas morreram na frente de Feio. Homens, mulheres, velhos, jovens e até mesmo meio-humanos. Sofrimento, angústia, medo, êxtase, uma variedade de emoções e palavras. Que desmoronaram em frente a Feio como bonecas quebradas. Era a visão do inferno. E na frente de seu pai ele agia normalmente. Quando Feio tentou dizer ao seu pai sobre a conduta estranha de sua mãe e os experimentos. Sua mente já estava tomada por seu trabalho, por isso nem o ouviu. Ele achou que eram apenas fantasias de criança. Mas ele não tinha que suportar mais a dor. O subconsciente de Feio descobriu um jeito de escapar do trauma. Ele formou uma personalidade separada para lidar com as coisas que não gostava. Ou que não suportava. Ele livrou si mesmo das dificuldades. Seu papel era reter todas as coisas que ele odiava no momento que elas apareciam. No momento de minha divisão com ele, eu fui dominado pelo ódio. Aquele ódio naturalmente se tornou um impulso destrutivo. Eu queria destruir tudo. Mãe, pai, o mundo inteiro. Tal não é o Feio que é uma personalidade do ID, o ID é uma personalidade do Feio. Finalmente meu pai percebeu o comportamento estranho de minha mãe, mas já era tarde. Eu já estava completamente separado daquele covarde. Meu eu original. Os bonecos foram quebrados e o coração de Feio também. O que levaria minha mãe a fazer tais coisas? Minha mãe repetiu os experimentos para estudar o poder que ela sabia que existia dentro de mim. Sim, aquela mulher. Minha mãe era Miang. Eu falei a mãe dele e ela foi tomada pela Miang. E o Feio sendo o filho do Kahn e descendendo lá. Kahn, pô, ele é uma mistura dos dois. Isso é mentira? Não, é verdade. Minha mãe era Miang. Está certo que Karen se tornou Miang. O que foi que você disse? Não há nada de especial nisso. Miang não tem um único corpo hospedeiro. As raízes de Miang estão no gênero de todas as mulheres. E qualquer uma delas pode se tornar Miang. Só aconteceu de ser a vez da minha mãe. Originalmente, somente ela era especial. Não! Karen, Miang, percebeu que o tempo da memória de Feio cresceu em duas ou três vezes. Então ela se convenceu de que Feio era o contato. Contato? Sim, eu era o contato. E é por isso que ele me chamou. E também porque a hora chegou. Pare! Corte isso! Papai! Papai! Minha mãe, ajude o papai! Ei mamãe, por que você não está ajudando o papai? Papai! Papai vai morrer! Graf veio procurando o poder que existia dentro de mim. Para retornar ao seu próprio corpo. Agora você entende, não entende? Graf é Lacan. Nós, seus descendentes que herdamos sua linhagem de memória, sabemos só um pouco. Dividido a 500 anos atrás, ele se tornaria uma parte de nós dois. Lacan se tornou Graf, ele destruiu tudo na face da terra. Ele então aprendeu como possuir o corpo dos outros, habitando em suas mentes. Provavelmente ele conseguiu fazer isso depois de fazer contato com a existência. Os corpos morreram, mas o espírito de Lacan continuou a viver possuindo os outros. Ele veio aquele dia para recolocar sua alma na mais perfeita reencarnação do seu corpo físico. O corpo de Fei. Seu pai lutou com ele. Mas ele não conseguiu proteger nem minha mãe nem eu. Ele lutou pateticamente quando tossia o seu sangue vital. Graf fez piada de meu pai e de minha mãe dizendo que eles não podiam ajudar no momento que mais precisam. Mas como seu filho, ele não podia mais suportar o que estava acontecendo. Ele se entregou aos seus sentimentos e liberou ao seu poder. E como resultado, a mãe dele foi pisada. E como resultado, a mãe dele foi pisada. Minha mãe morreu. É. Mamãe. Mamãe. E ele jogou os resultados de suas ações sobre mim. E para evitar ficar com a responsabilidade de matar nossa mãe, ele me usou como escudo. Eu, também a matei. Ele jogou todas as coisas ruins dentro de mim, mas manteve todas as memórias alegres do amor de sua mãe com ele. E se trancou com todas as suas memórias dentro dessa pequena concha para sempre. Este é o lugar. O que você vê na sua frente é o que ele fez. Ele continua se agarrando a essas memórias. É assim que funciona. Pare com isso. Pare agora. Essas... Essas cenas. É só isso que nós temos? Já chega. Não há nada aqui. Só um mundo cheio de decepção e dor. E ele não pode ser mudado. Esse é o nosso mundo. Isso é tudo. Eu fui tão tolo. Foi tudo culpa minha. Eu estava tão ocupado com os assuntos de Sheva que não percebi que Karen havia mudado. Quando você precisou de minha ajuda, eu não pude ajudá-lo. Me ajudar? Que besteira é essa agora? Isso não iria mudar nada. A única coisa que você pode fazer agora é morrer pelas minhas mãos. Mesmo assim, eu vou te mostrar que eu posso salvar você. Pai! Pare com isso, Fidel. Meu pai não fez nada de errado. Eu sei. Esse é o verdadeiro culpado. Minha mãe e meu pai não tiveram escolha. Obrigado, passe de volta para mim. Eu estou brincando com a minha mãe. Isso não é a realidade. Isso aqui é mentira? É um truque? Tudo isso? Tudo isso? Não, sai. Essa é a minha sala. Eu pensei que você sempre estaria comigo. Por que você não vê a realidade? Felicidade, tristeza? Elas não são apenas partes que compõem um todo? Por que não mostra ele? Por que não mostra a ideia que você sempre assistiu? Não, isso é meu. Eu não quero mostrar isso a pessoas que matou a nossa mãe. Você deveria mostrar, afinal foi você quem a matou. Não foi eu, foi você. Eu não a matei. Ela não ligava para você e o papai menos ainda. Foi por isso que você a matou. Eu não a matei. Elimine isso. Nós a matamos. A culpa não é de ninguém, a não ser de nós. E não foi porque ela se tornou Miang ou porque nosso pai não se importava. Não procure a resposta lá fora. Não culpe ninguém além de si mesmo. Sim, nossa mãe era Miang e eu sei que você sofreu. Ninguém suportaria isso. Mas você não pode jogar toda a culpa em ID. Nós somos um só, nós temos que nos tornar um só, certo? Feio. Andar com as próprias pernas, encarar a realidade que você não quer ver. Mostra-se para ID tudo o que você guardou para si. Abenaria o bigote e um os peito tem um pulo do PREMPIRU. Uh... UUGH! U어� zoom! Agora passa-se em correspondence. Mentiras, aquela mulher, essa cena, são tudo ilusões dele. Eu, minha consciência pode vir através desse truque. Eu não serei enganado. Eu, eu. Ideia já chega. Fazer isso não vai resolver nada. Nossa mãe nos salvou nos seus últimos momentos. Essa é a verdade, certo? A realidade não é tão cruel, Ideia. Meu poder não pode salvar ninguém, só destruiu. Eu pensei que poderia pelo menos fazer alguma conexão com os outros. Mas acabei destruindo tudo. As pessoas, mundo e até L. Não, esse não é o caso. Nós podemos salvar os outros, assim como nossa mãe. Que apesar de ser Miang, ainda nos salvou. Nosso poder pode salvar as pessoas. Nós podemos salvar Ellie? Já é um começo. A mãe era tão carinhosa. Comigo ela era tão carinhosa. Ei, deixe as memórias que eu tenho comigo. Você deve saber o que elas costumavam ser até agora. Conheça a sua identidade. Saiba quem somos nós. E então perceba o que deve ser feito. Nossa integração ainda não está completa. Ela é assim. Ela é. Ela é. Ela é. Ela é. Elohim! Abel! Viva! Acho que esse aqui deve ser o primeiro deles Primeiro da linhagem Esmeralda Eu simplesmente não posso deixar nossa criança com você Ah, em várias versões deles Ele nunca conseguiu salvar a Elia Ele acho que sempre morreu A Lacan não conseguiu salvar a Sofia Se Deus não existe em nosso mundo, então eu criarei Deus com as minhas próprias mãos Que lugar é esse? Meu sítio de execução Por que vocês viraram as costas para mim? Pensei que éramos amigos A CIDADE NO BRASIL Eu que causei isso? O que aconteceu comigo? O que eu me tornei? Eu vou viver Mesmo que eu vá para o inferno, eu viverei até o fim desse mundo E se o mundo não acabar, eu mesmo o destruirei com as minhas próprias mãos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus? Deus? Alguns se referem a mim por esse nome De um certo ponto de vista é certo me ver como tal, mas ao mesmo tempo não é Eu sou também parte de você Parte de mim? Eu sou definido pelo modo como as pessoas me observam Na verdade você está falando com uma versão virtual de mim que você mesmo criou Eu sou sua percepção de mim Eu não entendo do que está falando, quem e o que é você É uma palavra? Existência Existência? Atualmente eu não tenho uma forma física Eu sou a existência de uma dimensão superior Um lugar que você não pode compreender Mas que em termos é compreensível É um mundo onde tudo age na forma de ondas Ele é a fonte desse universo quadridimensional É o lugar que controla o tempo e o espaço O vazio flutuante A onda da existência O que essa tal de existência tem a ver comigo? Há muito tempo atrás foi criado um modificador Ou também chamado de motor de energia infinita Pseudo perpétuo Sua energia era chamada de Zohar Esse reator foi criado por uma civilização antiga de outro planeta Para atingir o que era considerado a maior fonte de energia Existente dentro desse universo quadridimensional Em seguida essa civilização usou esse mesmo motor para criar a maior arma de invasão interplanetária Deus Zohar foi utilizado como sua principal fonte de energia Mas o inesperado aconteceu Durante os testes de conexão de Zohar com o recém-recompletado Deus O motor começou a examinar fenômenos de potência infinito Precisando de energia o motor conectou essa dimensão com a dimensão superior do espaço Como resultado o reator se fundiu ou se sincronizou com a onda da existência de uma dimensão superior Eu Eu descendo do ponto de contato criado pela máquina para o meio do caminho de Sephiroth Não é Final Fantasy VII? Ou melhor, o domínio no qual você está agora encarnado no mundo quadridimensional Depois que eu surgi no mundo quadridimensional Para me estabilizar aqui eu tive que fazer uma troca Ou melhor, materializar minha forma e entrar no motor do modificador Em outras palavras me tornei ligado a Zohar Na jaula de existência carnal Desde quando me fundi com Zohar sempre desejei voltar para minha própria dimensão E eu cheguei a uma conclusão Eu devo reverter o processo que me trouxe até aqui Eu devo ser libertado por quem inseriu em mim uma característica especial dessa dimensão A vontade E esse é você Decidiu que era eu? Característica especial? Sim, você O contato me deu um atributo especial quando me observou Eu recebi a vontade de uma mãe A vontade de uma mãe? Tenho certeza que se lembra Depois dos meus descendentes Você fez contato com o motor do modificador Zohar E como contato sendo só uma criança você definiu que a minha existência é como um desejo de voltar para sua mãe E então vim para manifestar a vontade da mãe E essa vontade é Elain A possessão de El foi influenciada por mim? Sim, minha vontade foi encarnada em um biocomputador que era vital para Deus Depois de se combinar comigo o biocomputador evoluiu suas funções e aquela bioplanta gerou um elemento central que é ela Eu fui dividido durante seu contato Minha forma física ou carne ficou em Zohar Enquanto que a minha vontade foi para dentro de Elain e meu poder para dentro de você Foi por isso que eu esperei para me unir com você e agora está completo Meu único desejo que restou é quebrar essa jaula de existência carnal E para fazer isso eu devo me tornar perfeito combinando-me com Elain e com a minha forma física, Deus O único jeito de voltar para minha dimensão original é destruindo esse corpo físico no mundo quadridimensional Zohar é perfeito, portanto, para destruir Zohar eu preciso da força que foi adrepoída a você Zohar só pode ser destruído pelas mãos do contato Mas e L? Se Zohar for destruído o que será de L? Zohar e Deus são um só Ela está unida ao sistema por outra vontade A de se juntar a mim E para livrá-la é necessário destruir todo o sistema que serve como arma para Deus No entanto, tendo sido criado como uma arma O sistema Deus busca se unir com todos vocês por um propósito diferente do meu Originalmente sua libertação deveria ser feita por mim Aquele que deseja voltar para a dimensão superior Mas assim como ela, eu também estou unida ao sistema, portanto, eu sou incapaz de participar Você é o único que pode libertá-la do encanto, assim como Deus e eu somos inseparáveis Você e ela também são inseparáveis Certo, eu destruirei Deus e o modificador de Zohar e salvarei L Você experimentou muitas perdas e privações em sua vida e isso é muito trágico Nosso contato e a transferência resultante de poder e vontade entre você e eu Provavelmente desenvolveram um fator de divisão da sua personalidade Eu não concordo, eu não posso culpar nada nem ninguém, não ser eu mesmo Independente do que aconteceu no passado, com o passar do tempo, a causa se torna mais remota Isso é um problema que vem de dentro de mim e que só eu devo lidar com ele Entendo, você conseguiu aceitar todas essas tragédias, tolerar todas as coisas Compreender e encontrar onde você se encaixa no mundo Se você obteve sucesso fazendo todas essas coisas, tenho certeza que terá sucesso naquilo que eu aguardo Para libertar todos nós, use o Xenogears Destrua Zohar Espere, tem mais coisa que eu preciso pedir a você O sistema está acordando, pergunte a ela depois Que foi? Olá? Então meu povo, esse aí foi o episódio de hoje, mais alguns acontecimentos, então o doutor e os outros foram atrás do corpo do Fei que estava sendo controlado pelo ID, descobriram aí a história do Fei, o que aconteceu com a mãe dele e o Fei entrou em contato com o ser superior que deu início a todo o problema do... daquela máquina Deus, que é de outra dimensão, então pelo que ele deixou claro ali, a gente vai ter que destruir Deus e ele pra poder salvar ele, e ao que parece no próximo episódio a gente vai conseguir ver aí o Xenogears, ele vai finalmente ser criado aí, o último Gear, mas vamos deixar isso aí pro próximo episódio, então até lá, tudo de bom, e fui!